Olá, sejam bem-vindos todos! Eu sou a consultora Sueli, hoje eu venho mostrar para vocês esse vídeo para falar comprinhas e recebidos que eu fiz nesse mês, para estar mostrando algumas resenhas sobre o meu cronograma capilar também, mostrar entre outros produtos que eu também estou incluindo aqui, foram lançamentos nesse ciclo também que entraram, eu também comprei para estar mostrando para vocês aqui, compartilhando com vocês, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo quem gosta eu peço já que se inscreva no meu canal, tá? E acompanhe meus vídeos, dá uma força lá, curte meus vídeos gente, para mim estar mostrando resenhas também, tá? Sobre o meu cronograma capilar, né? Acompanhar os vídeos, lançamentos e como que a resenha dos produtos, né? Que eu estou mostrando para vocês aí que eu vou estar mostrando para vocês agora de comprados e recebidos, tá bom? Nesse mês então vamos lá. Primeiro produto que eu comprei e já testei, já gostei, hoje mesmo eu utilizei ele mas eu vou fazer uma resenha para vocês, para falar se deu para o meu cabelo, né? Se se comportou bem no meu cabelo, se promete, comprei tudo o que promete, né? Na fórmula, eu vou mostrar para vocês os produtos que eu comprei dentre eles, essa linha aqui não é nova, né? Ela já tem um tempo no mercado, né? É a linha da Amandie, né? Eu já uso a linha roxinha da Amandie, que é Expert, né? Para reconstrução, né? Intensa ver se você consegue ver, não está desfocando. Esse aqui é o shampoo, esse é o leave-in e eu também comprei a máscara dele. Olha só, a máscara. Essa máscara que também quero testar com vocês, essa máscara aqui é da Salon Line, liso, liso, né? Liserrima, mas na verdade para um cabelo que é ondulado ele vai manter, só que talvez abaixe mais a parte de frizz e tudo mais porque é uma máscara hidratante, contém amido de milho, tá? E aminoácidos, vários aminoácidos aí, proteína do trigo então eu quero testar também aí, quero testar com vocês aí, para ver como que vai ficar o meu cabelo se vai abaixar bem, frizz, vai definir, né? Se vai dar esse efeito mais alinhado dos fios, tá bom? Aqui, ó, série Expert, né? Que é essa linha da L'Oreal, que a máscara, umas são construtivas, outras são nutritivas, né? Então eu quero mostrar aqui para vocês, essa aqui, ó, proteína, gold quinoa, mas proteína, absoluto repair né? Tratamento, condicionante e reparador, tá bom? Essa máscara aqui também, quero testar com vocês e vou falar um pouco como que saiu em mim, que continua sendo a mesma linha do L'Oreal, é série Expert B6, uma biotina em force, tratamento fortificante de quebra, também quero testar com vocês aqui para ver esse meu cronograma capilar, né? Então são, na verdade... E essa aqui também, né? Eu já mostrei essa daqui no ONA, também essa outra aqui, ó, que é série Expert pós-química absoluto repair, porque justamente para o meu cabelo ter passado processos químicos, né? Tanto quebradiços, uma linha para cabelos quebradiços, né? Futuramente pode ser que aconteça, e essa linha é série Expert pós-química, né? Porque luzes também danificam muito os fios, então eu estou com vontade de testar uma de cada e estar mostrando aí para vocês, tá? Eu espero que vocês acompanhem, se inscrevam aí para estar acompanhando meus vídeos, tá vendo passo a passo, tá bom? Então, já falei das três máscaras as L'Oreal, mas vou falar depois detalhadamente, tá? São as comprinhas, essa máscara da Mende, óleos marroquinos, né? Também quero testar. Essa linha aqui, que parece ser vários óleos, né? Com óleo de argã, amêndoas, manteiga de karité, também quero testar no cabelo e estar mostrando a resenha para vocês. Aí volto, acabo gostando e volto a comprar, que é a linha da Ciage, tá? É Expert Regeneração Extrema, tá? Que é uma máscara de hidratação, dando continuidade para cabelos extremamente ressecados por químicas, né? Por danos químicos, né? Que é para dar continuidade ao meu cronograma capilar. Eu também peguei o olhinho, também esse aqui que é o da Reconstrói, os fios óleo com argã. E mais esse Recuperação Total de Cabelo Zanificado Reconstrói, que é a ampola, tá? Eu vou tentar usar junto, né? A ampola, na máscara, né? Para utilizar e vou finalizar com o olhinho reconstrutor, tá bom? Porque a linha de shampoo que eu gosto mais, eu uso mesmo, é a linha da Reconstrói, para o meu cabelo, que se deu super bem da Eudora, tá bom? Com mais essa máscara aqui, que é maravilhosa, que tem cabelos extremamente ressecados, ressecados por químicas, tá? E aqui fala com Pro Connection e óleo de coco, tá bom? Na sua fórmula, então promete deixar o cabelo bem hidratado, nutrido, né? Porque óleo de coco vai deixar uma nutrição aos fios, tá bom? É da Revlon Profissional, que parece ser... Tem vários benefícios, né? É um living, né? É um living assim, ó. Essa linha aqui eu não conheço, vou estar aplicando para ver, finalizar, para penteados, escova, né? Fazer um penteado com elas para finalizar, tá bom? Essa linha aqui também. E eu recebidos foram... Dessa linha de cabelos, ainda falando dessa linha de cabelos, recebidos foram... Eu recebi esse Botanica Expert, que é uma máscara matizadora com gloss, neutraliza os tons amarelados, é da Botanico, tá? Essa linha aqui, quero estar testando com vocês, matizadora. Também, máscara capilar pós-química, da Botanica Hair. Amaranto com quinoa e coco, tá? É uma máscara de... Para cabelos com química, tá bom? Quero testar com vocês também, esses foram meus recebidos, tá bom? E vou mostrar também outras coisas que eu... As comprinhas também, de perfumes que eu comprei, tá? Comprei o que lançou... Lançou há pouco tempo agora, foi esse aqui. É da La Victoria Intense de Parfum. Comprei esse perfume, tem um cheirinho maravilhoso. É um cheirinho assim, que ele lembra até um pouquinho a saída das notas do quisme, né? Mas ele tem um cheirinho assim, de... Uma fruta mais assim, cítrico, sabe? Um floralzinho, bem... Bem levemente abalnilhado, mas a gente sente que também tem um toque amadeirado, né? Nessa fragrância aqui, da La Victoria Intense. E também... Esse aqui eu comprei, da Boticário. Esse aqui que eu tô gostando, eu tô utilizando bastante já também. Esse aqui é o Gloss também, tá? Ele é um perfume Gloss, né? Da Intense. Esse aqui também, Gloss Intense. E tem um cheirinho muito gostoso assim, um cheirinho bem de... Lembra muito a linha da... Cedíssima, tá? Da Eudora. O cheirinho. Ainda voltando a falar antes no meu cabelo, né? E assim, eu pretendo mostrar pra vocês as etapas, né? Por isso que eu estou testando primeiro, antes, né? Eu faço um teste antes. Utilizo pra depois tá mostrando pra vocês, né? O resultado, né? Como que ficaria, né? Então, eu prefiro testar essas linhas todas que comprei. E tá mostrando pra vocês, dando uma resenha sincera, a fundo dos produtos que eu estou utilizando aí. Que vocês possam tá por dentro também, de novidades, né? Às vezes tem lançamentos também, né? Então, gente, esse vídeo foi só pra mostrar minhas comprinhas, tá? Gente, até os próximos vídeos. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.